Pedras Preciosas, Capítulo 9.5 Havia uma semana que Esmeralda tinha viajado. Cristal e Rubi dormiam na cama da irmã pela saudade que estavam, e que nunca admitiriam dela. A mais nova acordava pouco antes da irmã dormir. Comiam juntas, e menos de duas horas depois estava sozinha. Pedia comida em casa, jogava alguns jogos de Rubi. Estudava tudo o que tinha agendado para estudar naquele dia, e quando se dava conta, já era noite e Rubi estava acordando para lhe fazer companhia por algumas horas. Ficavam conversando, saíam para jantar em algum restaurante, e Cristal acabava dormindo enquanto assistiam à televisão depois que retornavam para casa. — Ainda falta muito para Esmeralda voltar? — Cristal perguntou quase um mês após a irmã viajar. — Já se cansou de mim? — Rubi riu. — Não. — A irmã riu também. A verdade era que elas estavam com muita saudade, e não queriam ligar ou perturbar a mais velha. A casa estava tão bagunçada que nem elas se encontravam direito. Vez ou outra achava que tinham perdido seus objetos pessoais como celular e dinheiro. Sim, dinheiro. Uma vez por semana, Esmeralda ligava para as irmãs para contar como estava indo a divulgação e tudo mais. — Cristal, vamos sair hoje. Se arruma. Rubi disse uma vez alguns meses depois. — Aonde vamos? — questionou a mais nova sem sair do lugar. — Stuart marcou uma reunião hoje e quero que você vá comigo. — respondeu rindo. — Reunião da empresa? Para fazer jogos novos? Animada, Cristal saiu correndo para se arrumar. De fato, era uma reunião para ideias de novos jogos. Porém, com a pequena lá, houve muito aproveitamento do que ela expunha como opinião. A reunião contava com Stuart, Rubi, Cristal, três funcionários americanos e cinco japoneses. Esses últimos via videochamada. — Vocês vão fazer isso mesmo? — a menor perguntou, enquanto voltavam para casa. — É a ideia principal. De repente, tenhamos que mudar alguma coisa. Mas não faremos nada ruim. A irmã respondeu rindo. — Esmeralda está voltando. Cristal acordou Rubi pulando na cama com a notícia. — O quê? — a outra questionou, se levantando. — A Esmeralda acabou de ligar falando que já está no aeroporto e daqui a pouco pega o avião de volta. A criança ainda pulava na cama de alegria. — Tá, quando ela chega? — Esme disse. — Amanhã é de manhã. — Ela disse que não precisa ir buscá-la. Cristal sentou ao lado de Rubi, depois que a irmã obrigou a ficar mais calma. — Então faremos uma surpresa. — Eram quase oito horas da manhã quando o avião de Londres, o último destino de Esmeralda, pousou e a irmã mais velha chegou ao portão de desembarque. As duas que foram buscá-la estavam com uma placa escrito Garnet aqui, levantada bem alto para que a outra pudesse ver. — Eu disse que vocês não precisavam vir me buscar, Esmeralda disse assim que se aproximou delas. — Não íamos aguentar até vocês chegarem em casa. As três se abraçaram forte. Assim que saíram do aeroporto, foram comer em uma lanchonete perto de casa, com a Esmeralda dirigindo por insistência da própria. Ficaram quase uma hora botando o papo em dia, como se já não soubessem de tudo o que havia acontecido, e voltaram para casa. Como não podia ser diferente, Esmeralda deu-lhes bronca pela bagunça que as duas deixaram à casa e mandou as duas arrumarem suas coisas, mas Rubi escapou dizendo que estava na hora de dormir. Então a mais velha e a mais nova tiveram que fazer tudo sozinhas. Mas não ficou por isso. As duas armaram para a irmã. Deixaram a casa limpíssima, mas toda a bagunça fora jogada no quarto de Rubi, o que resultou em gritos desesperados pelo susto na hora em que a dona do quarto acordou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse último capítulo, digamos assim. Não vai ter mais capítulos de Pedras Preciosas, esse realmente foi o último. Agora sim, foi o último. Realmente espero que vocês tenham gostado. Deixem sua avaliação, seu comentário, compartilhem suas redes sociais. Se você está caindo aqui de paraquedas, tem o link para a playlist aqui embaixo para você ver desde o primeiro capítulo e baixar os audiobooks para você ouvir. E é isso. Espero vê-los no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui!